Primeiro, queria agradecer aos deputados que votaram a favor da emenda do PSOL defendido pelo Helomar Coelho e deixar claro que em nenhum momento não adianta a narrativa torta dizer que se não tiver dinheiro para parcelar não vai pagar. Basta ler com honestidade. O que a gente está dizendo é que a prioridade do pagamento tem que ser de servidor e não para ficar agradando determinadas empresas que financiam campanhas através de isenção fiscal. É disso que a gente está falando. A prioridade, o que está escrito é que a prioridade será para pagar servidor que passou fome esse ano diante do desgoverno do PMDB no Rio de Janeiro. Foi isso que a gente aqui virou o jogo e ganhou no voto democrático e no debate político aqui. Mas enfim, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a gente está votando um orçamento que começa a ser debatido com um rombo, deputados, de 10 bilhões de dólares. Esse é o rombo. Com a arrecadação de CMS praticamente congelada, com a dívida, esse Estado tem para receber uma dívida ativa aos profissionais da UER, aos estudantes, aos profissionais de saúde e aos policiais militares. Esse Estado tem uma dívida de R$ 77 bilhões a receber, a dívida ativa. Sabe quanto o Estado arrecada? Sabe quanto o Estado está prevendo arrecadar? 0,27% desse valor. E quando a gente vai olhar quais são as empresas que estão devendo ao Estado, várias dessas empresas são empresas que estão ganhando benefício fiscal hoje em dia. É um escândalo. Essa crise que a gente está vivendo não é uma crise, não é uma crise de despesa, não é. Esta é uma crise de receita e uma crise de credibilidade que esse governo perdeu completamente. É disso que se trata. Arrecadamos menos porque tem uma péssima gestão, uma ineficiente gestão. Não adianta agora querer dizer que a crise é do barril de petróleo, quando, na verdade, quando o senhor Cabral, que hoje está detido, assumiu esse governo, a dívida do Estado era de R$ 44 bilhões. Hoje, essa dívida é de R$ 116 bilhões. São incompetentes. São absolutamente incompetentes. Além de outras coisas. O que a nossa emenda 109 está dizendo, senhores e senhoras deputados, é um efeito simbólico, deputada Marta. Existe aqui na casa as emendas parlamentares. Ou seja, senhoras e senhores deputados, tem um valor de R$ 137 milhões. É evidente que esse valor perante o orçamento, ele não é um valor grande, ele não é um valor significativo. Mas existe, para ser destinada a emenda parlamentares, R$ 137 milhões. Essa emenda é muito clara e eu sei que está num campo simbólico. Mas o simbólico não é pouco importante hoje em dia, deputado Valdeck. O que a gente está propondo é que este valor seja destinado ao pagamento de servidores, aposentados e pensionistas. E que esse valor não seja destinado à emenda de parlamentar algum, a de qualquer partido. E a gente não está com isso, dizendo que essas emendas possam ou não possam ser boas. Eu não vou entrar aqui no mérito de dizer que essas emendas podem ou não podem ajudar o Rio de Janeiro. Esses deputados que apresentam emenda podem apresentar sugestões de emenda. Mas o valor, hoje, destinado às emendas de R$ 137 milhões, evidentemente que elas possam ter destinadas ao pagamento de aposentados, pensionistas e servidores públicos. É uma emenda muito simples. É uma emenda onde os deputados abrem mão das suas emendas parlamentares no valor de R$ 137 milhões e destinam esse valor ao pagamento de aposentados, de pensionistas e de servidores públicos. Isso é o mínimo que essa casa pode fazer. Cortar na própria carne de cada mandato e corresponder à realidade que essas pessoas estão vivendo na rua do Rio de Janeiro. Essa emenda, deputado, é muito pouco polêmica. Porque ela não atinge deputados da base do governo, não. É uma emenda para todos os deputados, deputado Tutuca. Para que todos possam abrir mão das suas emendas particulares, por melhores que elas possam ser. Mas destinar esse valor a quem, hoje, tem quatro meses e meio de salário atrasado. É insuportável a situação que terminamos em 2017. E a gente precisa da resposta efetiva, resposta materializada a isso. Não adianta só o nosso discurso. Então, que a gente pegue esse valor das emendas, deputado Luiz Paulo, e que a gente destine ao pagamento de aposentados, pensionistas e servidores. O valor não é, o valor não é, um valor que resolve essa questão. Mas, evidentemente, é um valor simbólico, importante. E é um direito, o salário é um direito. É um exemplo que essa casa pode dar. Por isso eu peço, e vou pedir a verificação, deputado, o voto sim, para que a gente possa terminar esse ano com o mínimo de dignidade garantida nessa casa. A bancada do pessoal pede voto sim a essa emenda. Obrigado.